8 de outubro de 2017, Feira da Movisa, comemorando 90 anos de Vila Azelina. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A vida é como um arroyo que vai correndo-se ao mar A vida é como um arroyo que vai correndo-se ao mar Hoje o céu de fogo de flores, mañana seco arenal Hoje o céu de fogo de flores, mañana seco arenal Con lágrima não se apaga o fogo da paixão Con lágrima não se apaga o fogo da paixão Canta e não lores, coração Canta e não lores, coração Agora apresentaremos nosso baile nacional A cueca será danzada em três modalidades A cueca de três, depois temos uma dupla e depois... Se alguém da plateia quiser dançar, por favor... Estamos à disposição Vamos lá... Apoio A CIDADE NO BRASIL